Pessoal, pra gente começar essa festa Vamos fazer uma contagem regressiva pra Elisângela, vamos lá 5 Parabéns Elisângela, você está recebendo uma loucura de amor Uma salva de palmas pra ela, pessoal Chora minha alma, como um pássaro de asas machucadas Nos meus sonhos te procuro Chora minha alma Quem tá te dando esse presente com muito amor e muito carinho Merece uma salva de palmas, palmas pro meu amigo Vanderlei Hoje eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera Solta a voz aí galera, quero ouvir Chora com as forças Porque eu quero estar aqui Sem seu perfume Porque já sei de ti Minha amiga Elisângela, antes de começar essa homenagem pra você Se você me permite, eu vou dar um depoimento pessoal Posso? Tem muita mulher Que olha um carro de loucura de amor E a mulher fala assim Deus me livre receber um negócio desse E eu sempre falo pra essas mulheres Fiquem tranquilas Vocês nunca vão receber Ninguém gasta o seu tempo e o seu dinheiro Com uma mulher que não merece Pra receber esse tipo de homenagem A mulher tem que merecer Porque minha amiga Tem tanta mulher Que namora Ou é casada Com os maridos tão Zé Ruela Que a mulher chega pro marido e fala assim Amor, você me ama? O Zé Ruela responde Você sabe Eu não preciso falar Sem contar Aquela que casa Faz aniversário Marido vai lá e compra um microondas Uma máquina de lavar Uma geladeira Reforma a cozinha E tem a cara de pau De olhar pra mulher e falar assim Gostou, amor? É pra você Isso não é presente pra mulher Isso é presente pra casa Você quer dar um presente pra mulher Nem que você leve ela Pra tomar uma tubaína no boteco Mas é um presente pra ela Eu acho que você tá recebendo Do seu amor O maior presente que ele poderia te dar E na minha modesta opinião Pessoal Não é a loucura de amor O maior presente que esse cara tá te dando Chama-se Tempo O tempo que ele se predispôs Pra reunir essa galera Pra reunir os seus amigos Pra escolher as canções E pra escrever pra você O tempo que ele se dedicou Pra te dar esse momento Por isso, minha amiga Parabéns Por ser tão amada Merecedora dessa homenagem Se muita gente olha um carro de loucura de amor E pensa que é mico Eu sempre falo Mico é não ter ninguém pra amar O que não é o seu caso Parabéns por ser tão amada Mas principalmente merecedora dessa homenagem Pode bater palmas Que a nossa homenageada merece Merece mesmo Dedicação que... É claro que eu não posso deixar de falar Palmas pro churrasqueiro Amigo vai comer carne queimada aí, mano Então o pão vai comer carne queimada lá, mano Alguém tem que trabalhar Minha amiga Seu amor se entregou de corpo e alma Pra te dar esse presente Pra mostrar pra você O que ele é capaz de fazer Pra você E por você Tem muita gente que as vezes olha um carro de loucura de amor E a pessoa fala assim Isso é muito mico Isso é muito cafona E eu sempre falo Olhem pras famílias de vocês Olhem pros vizinhos de vocês Olhem para os familiares de vocês Vocês vão perceber que sempre os mais cafonos e os mais bregas São os mais felizes E por quê? Porque olhe o amor com amor E não com ironia ou deboche E eu sempre falo, minha amiga Contrata empresa ruim Você vai receber coisa ruim Não é à toa que eu tenho mais de um milhão de seguidores Somando as minhas redes sociais Por isso que esse cara me chamou Pra mostrar pra você O que ele é capaz de fazer Pra você E por você Receba essa mensagem com muito amor Com muito carinho Ele se entregou de corpo e alma Pra te dar esse presente Um amor não nasce da noite para o dia Não surge como um relâmpago Repentindo que aparece no céu Mas brota como uma semente E com o passar dos dias Consolida-se Como a raiz da terra A nossa história foi assim Primeiro uma paixão nos tomou E aos poucos O sentimento foi amadurecendo Até que pudemos nos firmar No amor responsável por nossa união As dificuldades surgiram Importante Em que tenha chance de sonhar Em que volta a ser um povo criança E renova a sua própria vida Queria que soubesse Que você sempre será A melhor mulher A melhor amiga E a melhor esposa Eu amo você Feliz aniversário Meu amor Pode bater palmas Que a nossa homenagem Ainda merece E a dedicação Como eu te disse Para te dar esse presente Foi tão intensa Que eu tenho Um recadinho para você Que diz mais ou menos assim Eu me lembro de ter cantado Essa música para você Lembra? E eu estou aqui de novo Com a mesma canção Talvez seja a nossa canção Eu quero Eu quero muito que você saiba Que eu não sou perfeito Mas que você É perfeita para mim Se em algum momento Eu te magoei Eu quero te pedir desculpas Na frente de todo mundo Mas na realidade Estou fazendo essa homenagem Para você hoje Para gritar para o mundo O quanto eu te amo O quanto você é importante E o quanto você é especial Na minha vida Obrigado Por me aceitar Com as minhas qualidades Com os meus defeitos Com as minhas manias As pessoas acham Que esse tipo de situação Só acontece em novela No cinema Na TV E no mundo real Existe sim Temos as nossas diferenças Como qualquer casal Faz parte Mas o mais importante Mas o mais importante O que nos une É a nossa história E o nosso amor Por isso Eu estou fazendo essa homenagem Para te agradecer Por me aceitar Com as minhas qualidades Meus defeitos Meus defeitos Minhas manias E eu quero que vocês saibam Que você é E sempre será O grande amor Da minha vida Feliz aniversário Meu amor Uma salva de palmas Eu sei que isso Eu estou chamada Eu estou chamada Eu estou chamada Que jeito Boa É só me cantar Eu estou chamada Palmas aí Palmas aí pessoal Obrigado Obrigado Aê Vai lá Pertinho de seu amor Pode bater palmas aí pessoal Pertinho de seu amor Opa Opa Ouviu Já é tarde Vamos nos deitar Se quiser conversar Na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça E a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor Você tem Minha palavra Porque tudo que um homem precisa Eu tenho em casa Uma salva de palmas Aê família Elisângela Quando eu faço loucura de amor Eu gosto muito de falar O que eu penso O que eu sinto O que eu acredito Então Eu vou falar uma coisinha Para você De verdade De coração Primeiro para você Meu amigo Eu acho que você mostra Para muita gente Como se deve tratar uma mulher Não estou falando Em fazer loucura de amor Mas em dar para ela O que você tem De mais precioso Que é realmente O seu tempo E eu acho que você É mais que merecedora Dessa homenagem Porque Uma mulher Para despertar Tanto amor Em um cara A ponto desse cara Superar a timidez E Expor esse sentimento Para você Para que todo mundo Possa ouvir Minha amiga Isso é privilégio E é privilégio De poucas mulheres Parabéns Verdades Eu acho que Se muita mulher Fala que homem É tudo igual Você tem a sorte E ter um Que faz a diferença Na sua vida Isso é maravilhoso E eu acho que O seu gesto Meu amigo Mostra que a nossa classe Ainda tem salvação Tamo junto Uma salva de palmas Para o nosso casal Aí pessoal E eu faço um convite Para vocês Um por um de vocês Cumprimentando O nosso casal Cumprimentar Nossa homenageada Não é pessoal Aniversário de Elisarda Pessoal Essa homenagem É uma loucura De amor De aniversário De esposa O Vanderlei Fez para ela Aqui Na zona leste De São Paulo A gente está pertinho Do Corinthians Perto da Arena Corinthians Aqui em Itaquera Na zona leste E ele reuniu A galera A família Os amigos Para dar esse presente Para ela Ela está Extremamente emocionada Está muito feliz Eu quero agradecer A todos vocês Que estão curtindo Nossa live Para de uma vez Meu amor Pode bater palmas Que a nossa homenageada Merece Queria convidar O pessoal Para ficar mais juntinho Do nosso homenageado Junta mais aí pessoal Estou vendo que vocês estão dispersos Junta bem Todo mundo bem juntinho Junta bem Quero que ela realmente Sinta-se abraçada Por vocês Solta a voz aí galera Eu quero ouvir Mais uma vez Parabéns a você Seja abraçada Seja abraçada Muitas felicidades Muitos anos Por ter vida E previsão geladada Então como é que é? É pique? É pique É pique É pique É hora 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 Batei do palmas Bem forte aí Parabéns a você É hora A lógica É hora 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 Tá com saudade Do mesmo Cojô Sentir o seu corpo No meu Namora A distância Da muita Saudade Sinto Me ama Mudar de cidade nova Que me ama Arruma, vale, vem-se embora Pega, pega ali, vai! É quando a party vem Vou ver se juntar com seu neném É quando a party vem É quando a party vem Cuida de mim Eu fui no DJ também É quando a party vem 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 Fartang, produção Fartang, safadão Parabéns minha amiga Por ser tão amada Merecedora dessa homenagem Por conhecer com tanto louvor O significado da palavra família Amor, amizade Uma honra e um privilégio estar aqui Vandelei, obrigado por me dar o privilégio estar aqui Pessoal, pra encerrar essa homenagem Um abraço de família Valeu gente E é isso aí pessoal Mais uma loucura de amor Aqui na zona leste de São Paulo Na região de Taquera Perto do estado do Corinthians Pra celebrar o amor Por isso que eu falo Quando você ama realmente uma pessoa Você sempre vai dar pra essa pessoa O que você tem de mais precioso O seu tempo A sua dedicação O seu carinho O seu amor E essa é a nossa forma E o nosso jeito De fazer uma loucura de amor Pra você Que tá me pagando Saber que cada centavo investido Valeu a pena E pra você Que tá recebendo Tenha certeza Que você não vai receber O maior mico do mundo Mas que você vai sim Ter uma das maiores emoções Da sua vida Loucura de amor Não é mico Quem vai transformar Esse momento em mico É a empresa Que você vai contratar Contrata empresa ruim Você vai receber coisa ruim Um carro decorado Soltando fogos Entregando presente Qualquer um faz isso pra você A nossa proposta É levar até você A arte de um bom trabalho E transformar esse momento Em um momento único E especial Obrigado pelo carinho Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu Tchau